Alô galera vermelha, aquele abraço, o Internacional mais do que perder pro Botafogo no Rio, na noite deste sábado, nos embalos de sábado à noite, mais do que perder, o Inter tomou um passeio do Botafogo na segunda etapa, e só não perdeu por mais graças ao goleiro Sérgio Rocher, que no primeiro tempo principalmente, digamos assim, evitou 3 ou 4 gols do Botafogo, o Inter no Campeonato Brasileiro é 12º, tem 24 pontos pode perder neste domingo uma posição por Fortaleza, que joga em casa contra a equipe do Santos no momento, atenção, no momento, a posição na tabela, certo? não é preocupante olhando pra trás, pra zona de rebaixamento, nesse momento não, certo? se der tudo errado nesse domingo, no encerramento da rodada, dos jogos de domingo, o Inter pode fechar a rodada, a rodada só termina na terça-feira, mas o Inter pode fechar a rodada com 3 pontos a mais que o primeiro rebaixado, se der tudo errado, sim, tô fazendo esse alerta já, porque o Inter está bem na Libertadores, passou pelo River Plate, fez um jogo heróico, um jogo emocionante, mas tem que começar a olhar pro Campeonato Brasileiro, até porque, no sábado, por exemplo, no último jogo, antes de enfrentar o Bolívar, na altitude, em La Paz, o Inter enfrenta, no próximo sábado, 4 da tarde, o Fortaleza no Estádio Beira-Rio, e é um jogo perigosíssimo, na verdade, contra a equipe do Fortaleza Então, o Inter vai ter que sim, vai ter que pensar, projetar, priorizar os duelos contra o Bolívar na Copa Libertadores da América, mas, a partir de agora, a partir da derrota para o Botafogo no Rio, o Inter vai ter que dar uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro Eu sei que o jogo contra o Botafogo encerrou o primeiro turno, foi o 19º jogo, o Inter tem mais 19 partidas pela frente, já começa a se distanciar do grupo de cima, de classificação para a Libertadores da América do ano que vem, e repito, por enquanto a posição não é incômoda ainda, olhando para trás, olhando para a zona de rebaixamento São Rocher Não fosse Rocher, o Inter voltaria do Rio com uma goleada vexatória para a equipe do Botafogo Fez um a zero O Lucas Perri falhou, o Maurício fez o gol no primeiro tempo Só que aí é o seguinte Aí, o Cudê não fez uma boa leitura do que aconteceu no primeiro tempo Não mexeu no time Botafogo fez duas alterações Entrou o Janderson, entrou o Luiz Henrique E aí o seguinte, aí foi um passeio para o Botafogo Então até que em 12 minutos, o Botafogo virou o jogo para 2x1 O Vitor Sá empatou E o Janderson fez 2x1 Dali em diante, só deu o Botafogo Até melhorou um pouquinho o Inter Com as entradas do Bruno Henrique, do Pedro Henrique Aliás, o Pedro Henrique errou um gol imperdível Luiz Adriano também entrou O Inter melhorou um pouquinho, mas um pouquinho Então, o sinal de alerta está ligado Para o Internacional Últimos sete jogos no Campeonato Brasileiro Nenhuma vitória Três empates e quatro Aliás, nenhuma vitória Quatro empates e três derrotas Do Internacional Deixa eu trazer aqui, rapidamente, sequência do Inter De insucesso no Brasileiro O Inter empatou com o Cruzeiro 0x0 Perdeu para o Flupro 2x0 Empatou com o Palmeiras 0x0 Empatou com o Bragantino 0x0 Perdeu para o Cuiabá por 2x1 Empatou com o Corinthians 2x2 E perdeu para o Botafogo Nesse sábado Então, nesses últimos sete jogos no Brasileiro Quatro empates e três derrotas O sinal vermelho De alerta Está piscando no painel do carro colorado Atenção Inter Tem que focar no Bolívar? Aliás, o Bolívar perdeu hoje no Campeonato Boliviano Para o Aurora Em Cochabamba por 2x1 Tem que focar no Bolívar? Tem Mas não pode esquecer Do Campeonato Brasileiro Por enquanto A posição Olhando para baixo Para a ponte de baixo Não assusta Mas se o Inter continuar assim Não der atenção para o Brasileiro Não começar a jogar melhor no Brasileiro Talvez O Inter possa se complicar No segundo turno Isso aí Vamos lá Vamos ver Legenda por Sônia Ruberti